Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos? Ou até mesmo criar seus próprios personagens? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso Com aulas e módulos desenvolvidos para tornar você um ótimo desenhista Acesse o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e saiba mais Convoca o Zid no beat, yeah, yeah Mano meu talento é raro, às vezes bem problemático Eu faço um campo minado, derrubo o sol daí abaixo Você não viu que eu sou enigmático, fazendo o seu lobo lá do meu bro Ela me chama de sádico, enche o R lá do C4, yeah Calorinho abusado, olho mecanizado, pulga nesses caras voando na gila jato Meu papo é curto, manto chaveado, eu juro se tá morto, se eu fico irritado Se eu plantado, mal humorado, tudo mal encarado, sem medo eu tamo infiltrado Tobi não enche meu saco, se não explodo até os aliados Minha arte me dá muito orgulho, sem maldade mano, muito orgulho Acho que você vai morrer, vai virar defunto se eu vencer barulho Até os azores me olhe bem, zaga bizurro, zaga bizurro Se eu faço zelo eu acabo com tudo É Katsibum, brum, brum, zum, zum, yeah, explode na cena, e Minha arte rara, mano, se prepara, porque nós em braço vai botar essa vila pra tremer Katsibum, brum, brum, zum, zum, yeah, yeah, explode na cena, e É o Akatsuki trocando de Ruzi, Regan, Junetro, Kaze, Kai, corre só de mi, bê O ninja mais brabo que tem na sua vila, tem medo de mim Pega o dinchu do cabaço do cara, isso vai ser vazinho Tô dando fuga de argelajato com um copo de lim Na reunião dos ninjas renegado, o bagão vai pra mim Eu taco fogo no Katsuiê, sem na maldade explodir nessa cena Se eu faço zelo cê vai entender, porque que a arte é meu lem Taca argila e joga fogo, manigo, hoje eu tô um nojo Olha a mão do papi, eu não morro, mas juro que eu te exploro Faz Katsuiê, porque eu sou perigoso, loirinho, periculoso Ninja no Kenin, bebê, eu sou mafioso Arte dos cria e soro, vem longe de mim Cheio de argila no bolso, mané Sou grandioso e você é ralé Te desintegro, não tô de migué Tenho uma língua na palma da mão Por isso a rina, eu prefiro o loirão É que eu sou ninja que causa explosão Se o celular tá tipado, tu vai ter pedaço Tô mudando um dragão, eu sou doido a plantar Você não sabe que eu pá, vai ser bombardeado Não é papel bomba não, mano, é bem mais embaixo Tô de saco cheio, de como os Uchihas Me olham com olhos em Dom Garmesim O Sasuke com é virar pegadinho E tá de samba, vai ver que eu sou ruim Tá soridice, se quer ser durão O mestre é sinção, você sabe o caminho Arte do sai não é arte pra mim A verdadeira heart eles viram no fim Eu taco fogo no Katsuiê Sem na maldade explodir nessa cena Se eu faço selo, cê vai entender Por que que a heart é meu lamb Taca argila e joga fogo Manigo, hoje eu tô um nojo Olha a mão do papi, eu não mordo Mas juro que eu te exploro Faço, Katsui, faz sim Katsui, boom, 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 zoom, zoom Explode na cena Minha arte rara, mano, se prepara Por que nós em braços Vai botar essa vila pra tremer Katsui, boom, 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 zoom, zoom Explode na cena É a Katsui, trocando de Ruzi Reggae em Júnior é truco Casa é cacote só de mim Mano, meu talento é raro Às vezes bem problemático Eu faço um campo minado Eu derrubo os faldei abaixo Você não viu que eu sou ninguém mais Fazendo o selo bolado, meu bro Ela me chama de Sádigo Enche o relato C4 They said, don't fall Don't forget all the things You've been taught, you've been told Don't blink, don't run Don't turn left or turn right Or look straight at the side My mind's gone in circles I'm trying to fight it Getting these voices inside Just stay quiet Gone to the place Is where all this began To start again Oh, you won't see the light Until the dawn breaks No, till it's all said and done You won't know what it takes Gotta make a wrong turn Or turn around Gotta fall fast To pick yourself above the ground Until you get lost You'll never be found And you can't start again Until you break down Break down Until you break down They said, be me Look beneath the bed Before you go to sleep Keep up, I'll shine You'll surely get burned If you reach out and touch My mind is a paddle I'm trying to hide it Getting these voices inside To stay quiet Gone to the place Where all this began To start again You won't see the light Until the dawn breaks No, till it's all said and done You won't know what it takes Gotta make a wrong turn Or turn around Gotta fall fast To pick yourself Up for the ground Until you get lost You'll never be found And you can't start again Until you break down Break down Until you break down Until you break down Break down You'll never be found You'll never be found You'll never be found You'll never be found Oh, you won't see the light Until the dawn breaks No, till it's all said and done You won't know what it takes Gotta make a wrong turn Or turn around Gotta fall fast To pick yourself Up for the ground Until you get lost You'll never be found And you can't start again Until you break down You'll go You'll go You'll never be found 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti